Como você tá indo, Chai? O que você acha da Córsica? Acha que podemos confiar mesmo nela? No começo eu achava que não, mas sim, podemos. Os dados não mentem. Ela viu os arquivos do Spectra, sem contar que o Kale quase matou ela. Você não acha que ela é tipo uma espiã? O quê? A gente teve que salvar a vida dela. Não sei como isso seria possível. Ah, é verdade. Bom, vamos ver qual é o plano dela. Vai saber. Talvez seja melhor que o seu. Sempre bom conversar com você, viu, Chai? Eu saio muito animada. Agora que tá aqui, por que a Wanderlei? Por que se unia aos vilões? Você sabe tão bem quanto eu que eles não pareciam vilões. Quando eu era mais nova, minha casa foi destruída num desastre natural. Roxane Wanderlei liderou a limpeza do local e ajudou todo mundo na minha cidade a recomeçar. Ela mudou a minha vida. Me inspirou. Trabalhar aqui era tudo o que eu queria. Mas não foi bem como você esperava. Fiquei com dúvidas depois da primeira reunião com o Kale, mas achei que as coisas eram assim mesmo. Agora eu vejo que tava errada. Essa não é a empresa que cresci idolatrando. Eu te entendo. Uma vez encontrei minha banda favorita e eles me ignoraram totalmente. Acho que é meio diferente. Mas sim, claro, Chai. Mas como você não ficou sabendo do Spectra e do Projeto Armstrong? O Projeto Armstrong já estava em andamento quando eu cheguei. Acho que não suspeitei de nada. O lançamento, os convites... Não faço ideia de como foram distribuídos. Quer dizer, então, que eles escolheram as pessoas mais legais para o programa? Não sei se esse foi o critério. Quer dizer... Você sabe pra que serve o seu braço, né? Não vamos falar sobre isso. Mas seja lá o que você faz com essa coisa, isso não foi planejado. Ou seja, é algo que Kale não sabe como medir e usar contra nós. É o nosso cavalo de Troia. Vou fingir que eu entendi a referência. Então, eu vou mostrar o que eu estou fazendo. Espero que ninguém pergunte como voltamos para o esconderijo. Explicar isso ia ser meio estranho. Aposto que todo mundo estava preocupado. Beleza, estou pronto para a missão. Beleza, Córsica. Qual é o plano? Bom, pessoal, venham aqui. Resumo da missão. O certo é relatório da missão. Não é basicamente a mesma coisa? Sim, mas é como a gente fala. A semântica não importa. Comigo temos a metade das senhas necessárias. Agora, atrás da mimosa. Chefe do marketing. Ela está no campus preparando o Festival Armstrong. É uma festança. Parece incrível. Ai, eu queria poder ir. A mimosa está na lista de shows. Essa é sua chance. Mas a segurança... Por isso, vamos pegar outro caminho. O Museu Wanderlei. Ele leva direto ao palco principal. A mimosa não quer que ninguém perca o show dela. O lugar vai estar vazio. O narcisismo dela é o que vai derrubá-la. Boa, Cinnamon. A janela de oportunidade é pequena. Vamos tomar cuidado. Muito profissional, Córsica. Ninguém elogia os meus planos. Enfim, sincronizei as novas peças da Córsica com a frequência da 808. Como é que é? Não se preocupa. Você vai adorar. Que espetáculo. É, fogos de artifício e tudo. O marketing hoje tem mais dinheiro que o desenvolvimento. O que houve com essa empresa? Sei o que quer dizer. Sir Macaron, sua negatividade está arruinando o tom festivo. Beleza, a caminho. Chai, deve ter algum caminho pelos fundos que leve até o museu. Um dia, quero pegar o caminho da frente. Que tal, na próxima vez, a gente ia lançar você de um canhão até o local da missão? O que é um canhão? Oh, meu Deus! Ah! Uma vez, Peppermint! Vamos nessa! Pronto pra encarar? Ah, mas nosso amor é proibido. É vetado pelos nossos termos de serviço. Estou disposto a correr esse risco. Mas o que meu chefe vai pensar? Não se preocupe com você. Eu levarei toda a culpa. Esse braço robótico é um lixo. Não faz nem o que deveria fazer. Oh, desculpa. Parece que você tem um também. Se você tiver alguma técnica pra fazer isso, me fala. Se não, isso pode demorar um pouco. Ei, pessoal! Oh, saca só! Estou dançando como uma daquelas unidades, Vandelei. Que das antigas. Ele já tá nisso há horas. É, mas a gente tá assistindo há horas. Bom, sem uma entrada pro show, isso é melhor que vamos ter. Parece que a minha sorte deu curto-circuito. Fiquei de fora com os modelos antigos. Eu quero ver o show, não fazer a limpeza. Pelo menos dá pra ouvir. Devia ter tentado o sorteio dos funcionários, pelo menos. Não que eu tivesse alguma chance de ganhar. É a noite pela qual estavam esperando. O Festival Armstrong. Sei que estão doidos pra voltar pra casa, ter uma vida melhor e mostrar pra todo mundo suas melhorias. Mas agora é hora de comemorar! E, no destaque da noite, uma apresentação especial da maior de todas. Eu, a gente se vê no topo pessoal. Córsica, o show é pro público ou pra mimosa? Honestamente, eu não sei. Uma lata dourada premiada no lixo. Meu ingresso para o show. O ingresso dourado está no lixo. Mas não sei onde. Quanto desperdício. E, oh, eu tenho que compostar tudo. Não sei se vou conseguir fazer isso. Não sei se vou conseguir fazer isso. Me ajude a encontrar. Eu não alcanço. Ongo! 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 Ow! Está tudo bem aí? Tem que esperar a compostagem dos hambúrgueres antes de comer mais Não estou muito bem no momento Mais baixo ou não vamos conseguir sair daqui Acho melhor deixar o sonho morrer Achei a entrada, mas está pegando fogo Nossa segurança anti-humanos Acho que é minha hora de ajudar Tudo pronto, você já pode entrar Vou carregar energia suficiente para apagar as chamas Mas você só vai ter alguns instantes antes delas voltarem Pode, está de boa Para trás Tenho ritmo nisso, deixa eu tentar de novo Esse caminho está fechado Eu até ajudaria, mas preciso lustrar a porta Olha como esta porta brilha Você ainda está perdido? Se eu tivesse permissão, ajudaria com prazer Infelizmente, tenho deveres E vou cumpri-los bem E vou cumprir Vamos no carro! Corte! Tá de boa? Vim me ajudar, John! Faz direito! 3, 2, 1, go! Corte, cara! Corte! Tá de boa? Que tal isso? Vamos lá, Corte! Se concentra! Não andei mal! Vamos no carro! Vamos nessa! 3, 2, 1, go! Corte, cara! Pra trás! Deixa eu tentar! 3, 2, 1, go! Manda, Corte! Que tal isso? Deixa eu tentar! 3, 2, 1, go! Parabéns, Corte! Vamos lá, Chai! Tem que ser rápido! Peppermint, que tecnologia incrível! Valeu! Eu, é... Não foi nada! Senhorita Peppermint, está ficando ruborizada! Seria alguma reação alérgica? Não vaiالte! Depois de me ir, Paulo! Qualquer! Fui! 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 Anúncio. Funcionários da manutenção. A Mimosa exige que o reservatório de água seja convertido em uma sauna subterrânea até o fim do ano. Vamos pra cá! Chamou. Debra tudo, Macaron! Pode deixar, Tchai. Agora! Pronto pra encarar? Vamos nessa! Minha vez. Vai ter sua, mano. Pode deixar, Tchai. Macaron, acaba com eles. Vou colocar a mão na massa. Vamos trancar! Pode deixar, Tchai. Macaron, acaba com eles. Chamou? Vai ter sua, mano. Vou colocar a mão na massa. Macaron, acaba com eles. Minha vez. Dá pra ouvir o show daqui. Acho que não vão nos encontrar. Nosso emprego tá a salvo. Se olhar pelo ângulo certo, dá pra ver algumas luzes. Como se estivesse lá. Excelente! Tempo. Ah! Cuidado! Ah! Tchau! Era pra você estar no show. Prepare-se para queimar. Nada legal. Apagar incêndios é minha especialidade. Figurativa e literalmente. Isso pode meio estranho. Se concentra! Não é de dar, John! ... ... O que é isso? 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 Se concentra! Vamos para a cima, chai! Agora! Nós temos seus mestres! Agora! Vamos para a cima, chai! Agora! Boa! Não esquenta comigo! Onde está? 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 Vai! Sabemos quem é K.O. Wanderlei, nosso incrível líder. Mas onde a história dele começa? No começo, a Wanderlei Soluções era apenas uma pequena startup. O Wanderlei, fabricando chips e peças robóticas na garagem, vendia tudo usando o próprio carro. É normal, mas todo mundo começa de algum lugar, acho. Mas olha lá, a caminhonete original está exposta. Não falam que foi com essas peças robóticas que ela resolveu uma crise de energia global. É quase uma ofensa a ela. Peppermint, vamos focar. Tá em frente. A CIDADE NO BRASIL Tenho a impressão de que a exposição será bem enviesada. Os vencedores escrevem os livros de história, infelizmente. Esquadrão de fogo a postos. Alto lá, agora mesmo! Vai! Tô boné! 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 Vou por essa! Vamos pra cima, Zé! Coisa! Pede bola! Se concentra! A Wanda Lee cresceu. E ele é apenas 3 anos. virou a maior fornecedora de peças robóticas do mundo. Robôs que, de forma eficiente, tornaram o mundo literalmente um lugar melhor todos os dias. Agora éramos a Wanderlei Tecnologia. Mas ainda havia chão pela frente. Eram os bons e velhos tempos. Parecia que tudo que a gente produzia fazia diferença. Porque fazia mesmo. E de fora, ninguém sabia o que estava acontecendo. O defeito? Keio disse que você estava morto e enterrado. O Keio é um mentiroso, Mimosa. Por isso está do lado dele. Corsica! Que reviravolta! Chega de teatrinho! Teatrinho sempre bom. Não vou deixar que acabem com o meu show. Mas não vou deixar. Carilo disso está aumentado! Vamos lá! Vamos nessa! Vamos nessa! É isso que estava fazendo. O que é isso? Toma! Boa, carinha! Olha o que vai passar! Vem comigo! A Mimosa sabe que estamos aqui. Ferrou! Parece que o alarme bloqueou acessos. Vou ver se acho um outro caminho. Vamos nessa! Minha vez! Minha vez! Vou ver! E aí Juntei! Conteeta! Tchau! 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 Minha obra foi criticada por ser... sombria. Mas eu acho que é muito poderosa. Um testemunho forte de como nós, robôs antigos, somos superados pelos novos. De fato, uma obra profunda e introspectiva. Tchau! 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 Chai, posso superaquecer esse modelo de gerador. E por que ia querer uma coisa dessa? Olha isso. Vai que é sua, Mac. Tote, tá de boa? Vamos pra cima, Chai. Tote, tá? Pra trás. Vamos nessa. 3, 2, 1, go! Pra trás. Rápido, antes que esfrie. Rápido, antes que esfrie. Rápido, antes que esfrie. Rápido, antes que esfrie. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto